Eu tenho experiências inacreditáveis com o meu cão, sou completamente apaixonado. Eu acho que não há realmente melhor amigo do homem, se não um cão, os gatos também. Mas eu tenho uma paixão especial pelos cães. Eu queria-vos falar especificamente sobre a adoção responsável que o coroame está a promover. Basicamente vocês podem ir ao coroame e adotar um animal, mas tem que ser uma adoção responsável. Ou seja, só façam isso se vocês tiverem a certeza absoluta que têm amor para dar a um animal. Todos os animais foram acompanhados por veterinários, todos os animais estão desparasitados, foram esterilizados, também estão vacinados. Por isso estão à espera do quê? Corram já para o coroame e adotem um destes animais que vai ser a melhor coisa que vocês fizerem. Já agora, se não quiserem passar logo diretamente por lá, podem visitar-nos no Instagram e no Facebook em Oeiras pelos Animais. Visitem-os. Visitem-os.